E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um glitch massivo de duplicação, glitch de dinheiro no GTA Online! Bora lá então pessoal! Mas antes eu quero desejar um feliz dia dos pais para todos os pais do Brasil e do mundo, fechou? E ainda quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, hoje teremos live na parte da tarde, você não pode perder nossa live, combinado? Quer fazer parte de algum comando Hunters Clan? Entra no nosso Discord, discord.gg.huntersclan. Lá tem a aba comandos e lá na aba comandos você vai ver quais são as instruções e os comandos oficiais. Pessoal, bora agora para esse glitch? Bora lá então pessoal! Esse é o melhor glitch do momento, principalmente se você gosta de fazer duplicação de carro. Fácil, fácil, funcionando, aproveite. Assista esse método que eu vou passar para vocês agora, mas sem pular, preste atenção nos detalhes que vocês vão conseguir fazer sem nenhum problema. Bora lá então, visual! Mas pessoal, o que eu vou falar para vocês nesse vídeo é um glitch massivo, na minha opinião, mais fácil que o glitch solo. Isso porque você vai conseguir aproximadamente 2 milhões a cada 1 minuto. Olha que demais pessoal! Para fazer esse método, quem vai precisar bugar é o seu amigo. No caso, o amigo vai precisar ter uma Penthouse e vai precisar adicionar nos favoritos dele um serviço bugado, que está na descrição desse vídeo, tanto para o Playstation como também para o Xbox, ok? O serviço aparece aqui. Lógico, como não é o meu serviço, estou na Penthouse do meu amigo, não está aparecendo, ok? E você vai precisar ter poucas coisas. Esse método funciona tanto na garagem da Penthouse, garagem do fliperama ou garagem da Arena War. Basta o amigo bugar aqui e depois que ele bugar aqui na Penthouse dele, você vai fazer um teletransporte com o seu amigo. Como que é teletransporte? Ele vai, por exemplo, se você for utilizar a garagem lá da Arena War, você vai entrar no serviço que fica próximo da Arena War, você entra lá no acionador e convida o seu amigo depois que ele estiver bugado. Aí ele vai entrar no serviço, você expulsa ele, ele vai aparecer ali na Arena War, ok? E assim por diante. Se você for fazer na Penthouse, entra no Penthouse, no fliperama, entra no serviço próximo do fliperama, convida o seu amigo depois que ele estiver bugado, ele entra lá no serviço, você expulsa ele, ele aparece do lado do fliperama. Isso para ele não ficar se locomovendo pelo mapa, para ele não desbugar, fechou? E você vai precisar ter em qualquer garagem que você for bugar, se for na Penthouse, um carro que você vai duplicar na garagem da Penthouse, se for no fliperama, um carro lá no fliperama, se for na Arena War, um carro que você vai duplicar lá na Arena War, ok? Mas só duplique carros tipo Easy, que são, que recebem a tunagem, a melhoria da oficina da Arena War ou veículos da Bênis. Por quê? Porque esses veículos têm o mesmo valor de venda dos veículos originais. Então, o amigo que vai bugar no serviço, já já vou mostrar para vocês o que o amigo vai fazer e você vai precisar ter então uma dessas instalações que eu falei com o veículo lá dentro e vai precisar ter o centro de operações móvel. Como eu vou fazer o método aqui, eu vou vim aqui nessa garagem, na porta da garagem, na entrada, e vou solicitar o meu centro de operações móvel. Aí ele vai aparecer aqui atrás, no estacionamento. O COM precisa ter no espaço 3 armazém pessoal de veículo, para você conseguir colocar veículos dentro do COM. O COM pode estar cheio ou pode estar vazio, tanto faz. E você vai precisar ter várias motos gratuitas ou fágio ou motos que você não queira mais em qualquer garagem, exceto garagem de motoclube, que serão substituídas pelos veículos duplicados. Pessoal, depois que o amigo bugar, é um carro atrás do outro. Aproximadamente um carro a cada um minuto. E sabe o que é melhor? Carros com placas limpas, pessoal. Muito top. Lembrando, né? Não venda mais do que três carros por dia para você não cair no limite de ar de vendas. Se bem, se você nunca caiu e você quiser vender uns 10, pode ser que você não caia no limite de ar de vendas. Fechou? Eu coloquei o meu COM um pouquinho para trás para aparecer a bolinha azul dele aqui. E agora eu vou chamar um veículo inicial. Pode ser qualquer veículo, mas esse veículo tem que ser no mínimo para duas pessoas. Você não vai perder esse veículo. É só para iniciar com o método. Então, eu vou chamar meu veículo pessoal e você precisa deixar acesso a veículos passageiros, porque o amigo tem que ficar na posição de passageiros. Se não, ele desbuga. Bom, chamei o meu carro. Vou mostrar para vocês, ele vai aparecer, acho que é ali atrás, né? E aí, pessoal, eu vou dar um corte nesse vídeo e vou mostrar para vocês a parte do amigo que eu já gravei em outro vídeo. Depois eu volto com vocês aqui. O amigo vai próximo do telefone até aparecer a mensagem para ele colocar a seta para a direita para acessar o telefone e não o seta para a direita para entrar no serviço. Então, vai bem na pontinha, quando aparecer que ele pode acessar o telefone, que é aquela mensagem maior no canto superior esquerdo da tela, ele vai colocar a seta para a direita e vai acessar o telefone. Na sequência, ele vai ligar para o valet e vai solicitar um veículo que ele não vai perder, que esteja na garagem da penthouse. Ele coloca a seta para a direita. Presta atenção nessa parte, pessoal. Assim que ele solicitar o carro para o valet, que está na garagem da penthouse, ele vai colocar o telefone no gancho. Aí você vai contar um, dois, seta para a direita para entrar no serviço. Você tem que colocar a seta para a direita? Quase no momento que der tela preta. Tem que ser um pouquinho antes da tela preta. Dessa forma dá certo. Chamou o carro, vai colocar o telefone no gancho. Um, dois, seta para a direita. Vocês viram aí? Tem que ser mais ou menos antes, um pouquinho antes da tela preta. Vai cair no limbo, vai aparecer lá fora e já vai estar bugado. É o amigo que fica bugado. Voltando para o vídeo, meu amigo já bugou. Agora ele vai entrar ali no passageiro, porque acesso a veículos tem que estar para passageiro. Eu vou me registrar como presidente de motoclube para chamar as minhas motos, né? Que estão em garagem comum. Me afasto do carro. Vou aqui me registrar como presidente de motoclube para ficar mais fácil. Eu vou aproveitar... Deixa eu ligar o mapa aqui. Estava desligado o meu mapa, né? Eu vou chamar a moto que eu vou perder. Lembrando que essas motos não podem estar na garagem do motoclube. Ela tem que estar em garagem comum. Chamo a moto e vou entrar na garagem da penthouse. E lá dentro vou pegar o carro que eu vou duplicar. Vou acelerar a velocidade do vídeo para ele não ficar muito longo. O método é massivo. O amigo não precisa bugar mais. Agora é um carro atrás do outro. Vou pegar o carro que eu quero duplicar e vou levar até próximo da porta de saída. Presta atenção nessa parte também, pessoal. Tem essa luzinha aqui na frente, ó. Primeira luzinha. Deixo o carro aí. Pego um outro veículo qualquer e vou travar a porta do motorista. Porque a porta do passageiro já ficou travada ali na parede. Em seguida vou sair desse carro e vou, na frente do veículo que eu vou duplicar, apertar triângulo para ligar o motor. Principal lá dentro, mas principalmente para deixar o motor ligado. Vou até a porta de saída, onde aparece para sair. Vou apertar triângulo e X juntos, ao mesmo tempo. Triângulo e X juntos. Aqui fora vou pedir para o meu amigo sair do carro. Assim que ele sair do carro, sabe o que vai acontecer? Esse carro aqui vai pegar a placa nova. Pegou a placa da moto. Levo no com, salvo no com, confirmo a substituição. O carro que estava dentro do com foi parar na vaga da moto. Pego esse carro para continuar o processo. Esse aqui já é o carro duplicado. Levo para o meu amigo, ele vai entrar aqui no passageiro. Eu saio do carro, me afasto do carro e vou chamar mais uma moto. A moto não vai aparecer pelo menu interativo do motoclube. Chamo a moto, que eu vou perder a próxima. Entro na penthouse, na garagem da penthouse e vou fazer o processo novamente. Pego o carro original. Levo ele de novo ali, na saída, naquela primeira luzinha, encosto ele na parede. Pego o carro, um outro carro para travar a porta do motorista. Depois vou de novo na frente do carro. Aperto o triângulo para spawnar dentro do carro e para ligar o motor. Depois vou até a porta de novo, onde aparece o menu para sair. E vou apertar X e triângulo juntos ao mesmo tempo. Que é para spawnar dentro do carro e X para sair. X e triângulo juntos. Perfeito. Apareço lá fora com o carro aqui, original. Peço para o meu amigo sair do outro carro. Assim que ele sair do outro carro, o carro some. E esse aqui pega a placa da outra moto. Salvo de novo no com e pronto. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Bora continuar fazendo. Tchau.